Salve galera, Xandão na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aí E hoje é dia de montagem, galera Eu vim fazer uma montagem de um PC Game Aqui na casa de meu amigo, do meu amigo Joe, né? Giovanni Então que vamos, rapaziada Comprou tudo no meu link, galera Tudo no meu link aí Aí galera, ó, gabinetezinho Esse gabinete aqui tava barato, Joe Pô, eu gostei da carrega dele O gabinetezinho tava barato, ó SSD de 480 Temos aqui, ó Memória também, galera Baratíssimo, ó, lacradinha, tá? O que mais? Aqui temos um Ryzen 5 5600G Muito bom, já tem um vídeozinho integrado nele E a placa-mãe aí, ó Uma R520 Prime Temos ali também uma fonte Pra suportar tudo isso Fonte é pesada, hein, galera, ó Mag 650 da MSI E vambora pra montagem, galera Será que roda um GTA no Ultra? Põe nos comentários, vamos que vamos Pra você que está procurando chaves de Windows 10, Windows 11 e Office A GVG Mall está com ótimas promoções Link na descrição Logue no site com sua conta Escolha o produto Utilize o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto Depois de você ter feito sua compra Basta ativar o Windows 10 E lembrando, após ativar o Windows Você consegue fazer upgrade pro Windows 11 De forma gratuita Sem perder a sua chave, tá? Link na descrição Com o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto Aí, o que eu vou tirar aqui, ó Isso aqui já roda alguma coisa, hein Então, o Kooli Eu vou utilizar esse Hercule aqui, galera Dele mesmo Aí, vamos usar isso aqui Já tem a memória ali Eu vou conectar aqui já Essa placa-mãe no gabinete Vou botar um pouco de pasta térmica A pasta térmica que a gente vai usar é essa aqui, ó Nitrogênio Max Deve ser boazinha, né? Premium, galera Caraca, filho Você lembra que estava em promoção Eu vou deixar o link na descrição aí Do grupo do Telegram Do nosso grupo de hardware lá Sempre estou postando o link De hardware barato, periférico Caraca, está top aí, ó A placa-mãe já está colocada E vamos que vamos, filho Vou botar o SSD Daqui a pouco vai faltar a fonte Vou dar uma analisada aqui E vamos nessa Até com luva, tá? Aí, ó Vem até com luva Memoriazinha das guard Caraca, nunca vi isso Comprou memória, vem com luva Está brincando, né? Vamos que vamos Segue as montagens aí, ó Olha que ficou Depois eu falei para ele comprar Mais duas de oito Ficar logo com 32 logo Aí não vai precisar fazer O upgrade de memória, não Nunca, filho Vai ficar com DDR4 para sempre aí Vamos que vamos Uma fontezinha, um cabo de força Tem essa entrada lá Tomada lá E o espino Tem, tem Não tem tudo Caraca, vai puxar Vai puxar Cheira do plástico Cheira do plástico Eita Pesado, Adil Deve ter uns quilos Cinco quilos É, por aí Caraca Cabo Tudo direitinho Novinha Com garantia Um manualzinho aqui Esse aqui Esse aqui Não adesivo não Geralmente Não manda um adesivo Não, só manda um alimento Essa fonte Isso mesmo Tá bom, Joe Essa fonte é boa, cara Isso aí, filhão Dificilmente Aqui atrás Aí Vou tentar Pelo bronze, tá, pessoal? De 650 Tá bom Vamos que vamos, filho Segue a montagem Já botei já o SSD aqui De 480 Já botei placa Mãe Memória Tá falando muita coisa dela Já montei aqui já A maquinazinha E como é que ficou Maneirinha Acabamento meio feio aqui Mas Tá Top, filho Só fica faltando Umas fãzinha aqui Mas Já tá na encomenda Já encomendou Mas essas três da frente Aí já vai servir Pra Pra fazer o sistema De refrigeração Mas tá aí Maquinazinha que dá pra fazer Bastante coisa, filho Trabalhar Jogar Jogar Jogos pesados aí, né Claro que é um Ryzen 5 Se fosse um Ryzen 7 5700G Aí teria um pouquinho De Poder aí a mais, né Uma força um pouco a mais Mas Tá top, filho Agora a gente vai ligar ele aí Vamos ver se vai dar vídeo Já de primeira Caralho Esse PC aqui Ele já levou na época Que a gente tinha assistência, né Jogos Chegou a levar lá A gente consertou Aí Tá funcionando até hoje Mas deve ser um 775 Pose Pose é indestrutível, cara Tá louco Mas aí Sai pose Que agora o PC game Vai entrar aí Aqui tem uma impressora, né Jogos Tem um monitorzinho da OC Só que é VGA só Mas dá pra usar De boa As caixinhas de som Vai ficar maneiro Vou botar ele aqui embaixo E vamos nessa VGA aí Ah, moleque Que isso Pega Já foi, filho Já vi pôr Vem Vai rápido agora Ó Só A telinha que tá desturrando Mas vamos pegar um Um monitorzinho agora Pegar um monitorzinho bravo De 24 polegadas É, vai ficar maneiro É Aí Já foi, ó Já iniciou Que isso Tá rapidinho Vamos ver se os LEDs Aí, ó Que isso Tá maluco Som funcionando Tudo funcionando, galera Aí, ó Esse desenho já montado Já Depois a gente vai fazer Um upgrade Um monitor aí Ó Caraca, filho Já instalou os drives Do processador Já instalei aqui Algumas coisas Vou mostrar pra vocês Aqui CPU-Z HW monitor Aí o nosso Ryzen 5 5600G 6 barra 12 núcleos TDP de 65 watts Tem um HD graphics Aqui, ó Uma Vega Mega 7 Memórias Estão na frequência 3000 Não consegui botar Em 3200 Não sei porquê Mas Depois eu der Fusticar lá de novo Aí, nossa placa mãe E o nosso processador Tudo funcionando direitinho Tá aqui a temperatura, ó Tá nevando 38 graus Com cooler box Botei a pasta térmica Da PCX E é isso aí, filho Agora é só Só curtir, filho É máquina nova Sai pose Ai, meu Deus É isso aí, galera Já deixa aquela madrana No like aí Quem for novo Se inscreva E vamos que vamos Agora a máquina Tá top Tchau 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 Tchau